Fala galera, aqui quem fala vagabos? Bom galera, eu tô muito feliz hoje, muito mesmo Acabamos de atingir a marca de 4 mil fucking inscritos no canal 4 mil, dessa vez eu acompanhei, consegui acompanhar aí a virada do 3 mil pra 4 mil Tentei o print aí dos 4 mil inscritos, brigadão aí a todo mundo, vocês são foda 4 mil pra mim não é só o número, é uma marca, é um símbolo São 4 mil pessoas aí, a maioria pelo menos gosta de ver meus vídeos Dá like, dá uma mensagem aí nos comentários, eu leio geralmente todos os comentários Eu sei que eu posso contar com vocês nas horas que eu tô mais deprê, enfim Beleza? Atingimos essa marca incrível, 4 mil Exatamente um mês atrás, dia 25 de janeiro, eu tinha completado mil inscritos Exatamente um mês, dia 25 de janeiro E eu me lembro que eu falei pra uma amiga assim Ó, daqui um mês, dia 25 de fevereiro, eu quero atingir 2.500 inscritos Eu já achei que ia ser difícil para um cacete Aí acabou que eu atingi 4 mil Eu dobrei a meta, porque a meta era 1.500, né, nesse mês Eu acabei ganhando 3 mil nesse mês Como é que a Dilma diz? Quando atingimos a meta, temos que duplicar lá, não sei Enfim, mano, eu tô muito feliz mesmo Nossa, cara, eu não creio nisso Foi um pouco mais de 3 meses de canal Foi em pouquíssimo tempo que eu consegui esse número aí De inscritos, eu tô muito feliz Vocês são fodas Muita gente comenta em todos os vídeos Falam que gostam E eu fico cada vez mais feliz em gravar Mesmo com pouco tempo que agora eu tenho Por causa da faculdade, meus compromissos e tal Mas eu sempre tento trazer vídeo assim que posso, beleza? Então é o seguinte, no vídeo de hoje eu preparei aí um Compiladinho aí dos melhores lances, melhores momentos, né, digamos Do meu canal até agora Espero que vocês gostem Enfim, obrigado A gente chegou nessa Eu cheguei nessa marca Nós chegamos nessa marca aqui Por todo mundo junto, beleza? Todo mundo se apoiando Vocês são fodas pra cacete Pra cacetinho, né? Porque eu sou do sul Podem zoar Então é isso aí Fiquem com o vídeo Valeu Falou Beleza, tirei aqui A bola vai ficar aqui Nossa Que eu conto Meio Dá, mano, caralho Meu Deus, não gostei Ih, vamos tirar essa bola Beleza Golaço Não, foi um golaço Acho que o melhor gol contra que eu já vi Eu só queria tirar a bola ali pra Pra ali Acabei dando um dunk Pra cima, beleza? Que a gente domina a bola de um jeito que a gente só domina Ele não vem Vem, não vem Nossa, mano, tirei Tirei de todo dia Ah, mano, esse gol foi muito lindo Esse gol foi muito lindo Nossa, velho Oi, esse gol foi muito lindo Esse gol foi Ih, ele vem Não, não, não Não, não O cara quer ir no fake mais Ó Nossa, nossa, nossa Nós temos um novo Mas é que vai fazer o vídeo Nossa, senhora Que eu estou comendo Nossa, velho Ah, graças Ah, eu tô fazendo Eu tô levando pra parede Ah, eu tô comendo Ah, eu tô comendo Ah, eu esqueci Vou tentar no dunk Nossa, mano Foi muito lindo Nossa, uma bacana Vamos lá pra fazer o final Aqui a gente pode tentar fazer um dunk Nossa, mano Fiz Fiz o dunk Fiz o dunk Fiz o dunk Fiz 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 Que lagada foi essa? A Ah, eu não quero impedir de novo, velho, o que eu vou fazer agora para a parede, o cara que faz o dinheiro, ele completou um dano e foi. É só você. E aí, a gente vai pegar o bolasco, nossa, esse gol aqui. Fazer aquele dano, a gente consegue pegar. Nossa, olha o bolasco. Meu Deus, meu Deus. Ele errou, agora a nossa chance de tentar. Nossa, deu um caixa, caralho, que colasco, caralho. Eu peguei aqui, mano. Você é louco. Ué, eu não peguei o boost? Como é que eu não peguei o boost? Ô, na moral, estava editando o vídeo aqui. Como é que eu não peguei esse boost? Eu passei em cima do boost, cara. Valeu, Psyonix. Nois. Tá voltando. Se possível, se dá um só clássico, eu tenho que tentar. Nossa, vem entrar, mano. Caralho. Esse cruzador é que dá. Não é bonito. Não é bonito. Vai ficar bonito? Nossa, mano. Que isso? Hum, 15. Vou tentar levar o outro aqui. Vou tentar dar um toque, tentar fazer o dunk. Foi, sabia. Sabia, mano. Foi bonito, foi bonito. Foi bonito. Nossa senhora, que colasco. Que? Levar pra parede. Nossa, hein. Agora era. Agora já era. Ah não, o cara defendeu, velho. Ah não, o cara defendeu. Ia ser tão bonito, velho. Agora sei. Nossa, mano. Aquele deixou pra lá, gente. Aquele deixou a gente sempre. E nossa, deu certo. Deu certo. Foi isso, né? Que foi bonito. Não foi que nem... Vou chutar ali. Vou ver se eu consigo compensar aqui. Vou pegar o boost. Nossa, mano. Vou botar aqui. E... Já recompreendi. Vou tentar fazer um algum... Nossa, o dunk, hein? Ah, não. Aqui não tem, mano. Aqui não tem, velho. Nossa senhora de... E... Vamos ver se consegue dar um fake, né? Não. Nossa! Nossa, assim. Primeiro gol. Já no comecinho aqui. Vou ver... Ah, mano. Agora eu faço. Nossa, já era, já era, já era. O primeiro já foi. Já foi bem bonito. Nossa, foi... Caramba, gostei do que eu. Meu Deus. Vou voltar aqui. Opa, o Castro na minha direção. Eu tento completar aqui. E... Foi. Caramba. Chutaço, hein? Gostei do chute. Foi bem... Opa, a bola vai voar lá. Vamos tentar pegar ela de... Nossa! Nossa, mano. Foi bonito. Pô, foi bem... Ih, ele não vem nenhum. Nossa, eu vou. Eu vou. Um segundo. Nossa, outro dunk. Vamos deixar ele fazer outro? Vamos deixar ele fazer... O cara errou, velho. Beleza, sobrou com nós. Vamos completar aqui no ar. Vamos lá, vamos lá. Ah, tá lá dentro. Tá... Ih, mano. Aqui ele deixou. Conseguiu fazer o dunk. É, consegui. Consegui fazer o dunk. Fazer o dunk. Foi, velho. Consegui fazer aqui uma conduçãozinha legal. Nossa, mano. Foi bonito. Eu gostei desse gol. Realmente eu gostei desse gol. Nossa! Vamos ter tudo mascadinho. Vamos pra parede. Tchau, tchau. Drag aqui. Agora vai. Agora vai. Não, agora já é. Já é, mano. Nossa, ele caiu. Ele caiu no fake. Ele não vem? Nossa, ele não vem. Então agora é minha, hein? Agora... Ih, nossa, conduzi. Ah, esse gol foi bonito, ó. Ele passou. Vamos tentar ir pra parede. Vamos pra parede mesmo. Nossa, ele passou. Desconseguiu. Nossa, dunkar. 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 Conseguiu dunkar. Por aqui, ele deixou a bola. Desconseguiu. Nossa, mano. Olha esse fake que eu dei. Ele tirou de mim. Nossa, você se consegue completar aqui? Mano, entra a gente, por favor. Nossa, mano. Foi muito lindo. Será que não é pra errar? Meu Deus. Desconseguiu do lado, mas não há conseguido. Ih, ele deu pra passar agora, mano. Nossa, só tem um, daí. Isso aí, foi, daí. Foi, daí. Beleza, mano. Que bom, foi, daí. Eu sou. Tchau, tchau